E aí pessoal, bem-vindos mais uma receita aí, Homem na Cozinha Hoje eu vou preparar pra vocês aí um salame artesanal, tá? Um salame bem simples de fazer, não é muito difícil, tá? Mas porém ele é um pouco demorado Demora em volta de 30 dias, 35 dias aí pra ficar pronto, tá? Mas com paciência vocês vão ter um bom resultado, tá pessoal? Então, vamos lá direto pra receita, tá bom? Agora eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Eu fiz um vídeo aí falando do valor desse sal de cura aqui Sal de cura 2 pra embutidos, tá? Pra salame, salsicha Tudo que é embutido aí é usado esse sal de cura 2, ok? Então, dá uma olhadinha no vídeo anterior meu aí Que vocês vão ver aí o valor e onde eu comprei, tá bom? Então, eu vou deixar pra vocês aí certinho a quantidade dos ingredientes na descrição do vídeo, tá bom? Então vocês dão uma olhadinha lá que vai tá tudo certinho lá a quantidade correta Agora vamos lá, vamos mostrar a carne pra vocês, tá? Eu comprei pernil em pedaço assim, ó Acho que isso é mais em conta do que você comprar o pernil inteiro É fatiado e ter que limpar, aí vem osso Então, às vezes sai mais barato você comprar em pedacinho já lá que eles vendem picadão É o pernil E só chega na sua casa e tira esses nervinhos aí E só deixa mesmo a gordura, né? Que eu comprei o bacon O bacon do pernil Que vem essa manteiga aqui, tá vendo? Então, eu tô colocando aqui em 2,5kg Meio quilo dessa gordura Ok? Então, pra 2,5kg, meio quilo é o suficiente aí Pra não ficar tão gorduroso aí o salame, certo? O que que eu vou fazer agora? Eu deixei congelado bem, deixar bem geladinho E agora eu vou moer Depois a gente vai voltar aí pra mostrar, pra temperar Tá, agora já moí Tá, ó, tá bem moidinho, tudo junto Ok? Então, vamos misturar tudo aqui, ó Vou começar jogando os temperos aqui tudo Ok? Os temperos secos Agora, é bom na massa, tá? Agora, nesse ponto aqui, ó Já misturou bem É só acrescentar o vinho E agora é só mexer Até o vinho, ou o pernil aqui Chupar todo o vinho Tá, ó Aí galera, ó Já amassei bem aí A massa aí do pernil Com os temperos Coloquei o vinho Aí eu coloquei dentro de um saquinho Fechei Isso aqui vai pra geladeira agora Certo? Aproximadamente aí umas 24 horas Pra pegar bem o sabor aí no pernil Ok? Fica bem concentrado o tempero E aí eu volto pra mostrar pra vocês aí Pra fazer o enchimento aí do salame Tá bom, galera? A carne ficou aí, ó 24 horas na geladeira Já absorveu bem os sabores aí dos temperos Ok? E agora O que a gente vai fazer, ó Uma adaptação Peguei uma garrafa PET Arranquei a frente dela aqui A pontinha Isso aqui vai me ajudar Não é o certo, mas Eu não tenho aqueles canos PVC Que o pessoal usa Tem bastante na internet aí Então Eu fiz uma adaptaçãozinha aqui E dá super certo, tá pessoal? Então Agora eu vou mostrar pra vocês aqui, ó A tripa de colágeno 45 Cortei aqui 40 centímetros Certo? Então vai dar aproximadamente aí Um salame de Meio quilo Meio quilo e 30 gramas Por aí mais ou menos Tá? E aí você Aí vocês colocam na água aqui, ó Aí coloca na água Tá? Pra hidratar Tá vendo, ó Ela fica molinha Aqui ela fica igual Igual um plástico seco Aí jogou na água aqui Deixa uns 5 minutinhos Ela vai hidratar Vai ficar molinha Tá? Vai ficar um Aí amarra aqui a pontinha Aí já amarra a pontinha Né? Já põe lá pra Pra hidratar Deixa uns 5 minutinhos E aí é só Começar a encher aí O salame Ó Aí isso aqui, ó É uma Gambiarrinha que eu fiz, tá? Coloquei uma Arrolho aqui Coloquei umas Agulhinhas Pra poder furar O salame Depois eu vou mostrar pra vocês Aí como que vai ser Tá? E também a gente vai usar aqui Um barbante Tá? Um barbante que você estiver Charcutaria Qualquer um que você estiver, tá? Então vamos lá Vamos começar A encher aí A encher aí o salame Então, ó Já tá a tripa aqui Já amarradinha lá O fundo dela Coloca aqui na ponta E aqui, ó Vocês vão fazer uma Vamos travar ela aqui, ó Tá vendo? Travar ela aqui em cima Pra que ela não Não desça Então, tá travadinha aqui, ó E é só jogar a carne aqui E começar, ó Tá? Ó É só empurrar aqui a carne Vai embora É uma gambiarrinha Mas funciona Dá pra encher mais rápido Que você ficar Embolando Fazendo a bolinha na mão E enfiando aqui, né? E demora muito Então Aqui que a garrafa apete, ó Só vai empurrando Depois a gente Vou mostrar pra vocês Aí pra Encostar lá no No finalzinho Lá pra ir Forçando ela Ó Tá mais simples, ó Rapidinho Aí vocês tiram aqui Um pouquinho E, ó Vai jogando ela Aqui pra baixo Tá vendo? Ó, então Tá vendo? Fica cheio de De bolha Joga a carne pra baixo Ali, ó Joga a carne pra baixo Aí você vem furando Aqui e pega a agulha E, ó Ó Fura todinha aqui, ó Onde tá as Onde tá as As bolhas, ó Ó Todo lugar Vai furando Agora aqui, ó É só empurrar pra baixo Ela aqui, ó Ela vai se completando Lá no fundo Tá vendo? Ela vai fechando Ó Aí, ó Vê bolha? Ó Toda bolinha Vai tirando fora Tá vendo? Não pode deixar a bolha não, tá? Então vamos tirando tudo aí, ó E vai forçando pra baixo Ó Tá vendo? Ó Saiu tudo, ó Agora eu vou completar aqui Depois eu volto pra mostrar pra vocês, tá? Então, pessoal, ó Cheguei aqui no final Tá? Agora a gente vai amarrar Ó Dá uma voltinha aqui, ó Prende bem Deixa bem firme Cortei meio metro aqui de barbante, ó Deixa uma pontinha Ó Dá uma passada aqui E só dá um nó Sozinha é meio difícil, né? Ó Dá uns nó bem dados aqui Deita aqui, ó Aí traz o barbante até aqui, ó Corta E já dá um nozinho aqui, ó Junta aqui Ó E dá um nó Aí fica aqui, ó Pra você fazer um ganchinho E pendurar aí E colocar É... Um papelzinho aqui Com a data que tá sendo feita E que vai ficar isso aqui Pendurado três dias, tá? Então Vai aqui, ó Pega aqui a agulha agora Ó E sai furando ele todo, ó Vai furando Que tiver qualquer ar aqui Vai sair, tá? Fazer o resto do salame Depois eu volto mostrar pra vocês aí E o outro procedimento fazer Ok? Rendeu aqui, ó Seis salame, tá? A corda aqui pra pendurar Né? Aí vocês acham aí um cantinho Bem fresquinho aí da casa de vocês Pendura Isso aqui vai ficar três dias pendurado, tá? Três dias Depois de três dias Eu vou fazer o outro vídeo aí Mostrando pra vocês O outro processo Que você vai entrando na geladeira Vai ficar aí Praticamente 25, 30 dias aí De... De geladeira Tá? Então assim Aí você vai catar aqui Terminou Aí você cata aqui As agulhinhas E vem Furando aqui, tá? Se tiver qualquer Bolinha Tá? Pra finalizar Qualquer bolinha que tiver Ele já vai sair, ó Tá? Então deixa bem apertadinho Tá? Pra Quando ele começar a maturar lá Ele fica bem firme Tá bom? Então é isso aí, pessoal Agora isso aqui vai ficar três dias aí Tá? Então depois eu vou voltar com vocês aí Com outro procedimento Beleza? Até a próxima Valeu Então vocês deixam penduradinho Na casa de vocês aí Num cantinho fresquinho Joga um Um paninho em cima Um guardanapo Qualquer coisa Tá? Só pra mosca não pousar E... Deixa aí durante três dias Tá bom? Então, pessoal Já se passaram-se aí Três dias De fermentação aí Do salame Ó, já deu uma escurecida nele Afirmou um pouquinho Tá? Já tá bem Fermentado O que que eu vou fazer agora? Eu vou enrolar aqui no papel Manteiga Vou datar ele Vou datar ele Do dia de hoje Peso E... E marcar também Os trinta por cento Que ele tem que ser Que tem que perder de... Na... Desidratar Quando começar a desidratar O salame Ele tem que perder Trinta por cento aí da... Do peso Tá? Então eu vou mostrar pra vocês aqui Ó Abri o papel manteiga aqui Vamos medir aqui, ó Mais ou menos Quatro dedos de cada lado Tá? E... Só cortar aqui Arrumar uma... Uma fita crepe Um durex O que vocês tiverem, tá? Então agora é só enrolar aqui, ó Dá uma puxadinha Só enrolar Aí cata a pontinha aqui da dobra Joga pra cá, ó E só pegar uma fita crepe Alguma coisa que vocês tiverem em casa Ó Prender Eu cortei aqui já uns Fita crepe Eu não tenho durex Mas aqui serve também Prender o desse lado Prender o desse lado aqui Não tem muito mistério Ó Aqui vocês vão ter que ter uma balancinha, tá? Porque vocês têm que pesar Vou pesar isso aqui pra... Pra ver quanto que tem Tá vendo, ó Bem embaladinho Agora eu vou pesar ali E vou voltar aqui E mostrar o peso que tem, tá? Essa aqui que eu fiz, ó Tem quatrocentos e quarenta gramas, tá? Então o que que vai acontecer Você vai levar pra geladeira durante trinta dias aí Ela vai ter que perder trinta por cento, tá? Então a continha é mais ou menos assim, ó Vou mostrar pra vocês aqui, ó Ó Quatrocentos e quarenta gramas Menos trinta por cento Esse salame ele tem que, depois de ficar trinta dias Ele tem que perder aqui, ó De quatrocentos e quarenta gramas Ele vai perder cento e trinta e duas gramas Ou seja Ele vai ficar com trezentas e oito gramas final Ele pronto Tá? Vocês podem também deixar mais tempo Mas o... A princípio é isso aí É trinta por cento Tá bom? Agora eu vou fazer o resto aí Depois eu mostro pra vocês aí a marcação Ok? Então, pessoal Já tá enroladinho Agora eu pesei lá, ó Todos aqui, ó Tá pesado Tá? Quatrocentos e vinte Quatrocentos e quarenta Quatrocentos e trinta e cinco gramas Então assim Marquei o peso agora Tá? A data E aqui, ó Vocês colocam o peso final Tá? Então você coloca aqui Quatrocentos e cinquenta menos trinta por cento Né? Vai dar trezentos e quinze gramas Então Daqui trinta dias Ou até mesmo antes Dia vinte e cinco dias Aí vocês vão olhando e pesando A hora que chegar no trezentos e quinze gramas O salão tá pronto Tá? Não impede nada de você deixar mais tempo Tá? Pra ele Hidratar Desidratar Mais um pouco, né? Certo? Então é isso O que acontece? Vocês vão colocar aqui na geladeira Lá agora Lá na parte de baixo Aí vamos fazer assim, ó Durante esses trinta dias Todo dia de manhã Você escata aqui, ó E vira todos Pra baixo Dessa forma No outro dia seguinte Vocês vão lá Novamente vira Pra cima Tá? E isso aí é durante todos os dias Esses trinta dias vocês vão Todo dia de manhã vocês vão virando Outro dia você vira pra cima Outro dia vira pra baixo Certo? Então é isso, pessoal Agora eu vou voltar aí Depois dos trinta dias aí Pra mostrar o resultado final aí do salame Tá bom? Então, pessoal Finalmente aí O salame ficou pronto Depois de trinta e dois dias aí Chegou no peso ideal Certo? Agora eu tô ansioso aí pra ver como que ficou, né? Se ficou Bem maturadinho Ficou, né? Ficou bem durinho Tá numa consistência bacana Eu acho que pra mim Deve ter ficado ótimo Então vamos abrir pra ver como que vai ficar Como que ficou, na verdade, né? Vamos lá Vamos pegar um aqui Separar aqui Vamos já abrir aqui pra ver como que ficou Esse é o 425 gramas Chegou a 297 gramas Chegou no trinta e três Trinta e dois dias, pessoal Às vezes chega antes, né? Às vezes Demora um pouco mais Vamos ver como que ficou aqui Vamos cortar direitinho Cuidado com a mão Tem uns Você abre e fica mofo Vamos ver como que esse aqui ficou, né? Se ele ficou mofo Ficou mofo ou não Mas é um mofo do bom Não mofo ou não? Tá bem firminho Deixa eu ver O cheiro dele tá bem gostoso De salame mesmo Vamos cortar aí pra ver como que ficou, né? Vamos ver O pontinho tá um pouquinho duro Mas Não muito Vamos tirar aqui a Tirar a A tripa de colagem E vamos ver como que ficou, né? O que importa aí é o sabor Vamos ver Então, ó Entrou um pouquinho de ar, ó O que aconteceu? Ficou um pouquinho furadinho, tá vendo? Mas só algumas partes só aqui Que não fechou legal Então, pessoal Cortei aqui, ó Não ficou A consistência ficou boa Né? Ficou bem macio Não ficou um salame muito ressecada Ficou bem bacana Agora, ó Vamos ver como ficou Ficou muito bom, hein? Vamos pôr, ó Com limãozinho Fica bem mais gostoso Com limãozinho por cima, hein? Aí Joga um limãozinho Vamos ver Olha, pessoal Vale a pena fazer, hein? Tá muito bom Tá gostoso demais, hein? Não dá pra comer só um, não Então, pessoal Pra acompanhar esse salame aqui Maravilhoso Uma bela Lager Bem gelada Né? Um limãozinho aí Pra jogar em cima desse salame Caseiro, artesanal Que compensa você fazer Esperar esses 30 dias Porque é sensacional, galera A gente rendeu pra gente aí Seis do salame aí Com precinho bem bacana, né? Então Vamos lá Saúde Valeu, pessoal Até o próximo vídeo Valeu, um abraço Tchau